gente 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 hoje nós vamos experimentar mais um refrigerante esse canal está muito refrigerante eu acho que a coca-cola é mas as pessoas pedindo pra gente mostrar mais refrigerante diferente coisas diferentes daqui e a gente achou um incrível mais um refrigerante não é mesmo a gente vai experimentar hoje uma fanta sabor pêssego a garrafa já tem um cheio senhor tipo uma cinturinha olha a cinturinha dela e ela é transparente mas ela não é que nem água ela é meio esbranquiçada parece turma assim né é é porque pode ser que criança esteja assistindo mas tem essa coisa assim meio esbranquiçada e eu acho que é interessante porque a garrafa ela é transparente então dá pra ver o líquido dentro mas eu acho que essa aqui já podia ser outra cor podia ser rosa é qualquer refrigerante a gente é especial é podia ser rosa não tem corante a gente vai experimentar e vamos ver o que a gente acha vamos lá vamos abrir lembram do acidente que aconteceu com a camila bota aí não é coca-choca deixa eu morrer e abrir olha olha como eu já tinha avisado nos outros vídeos tem que ter manejo gente antes da gente experimentar essa daqui e vocês querem ver mais refrigerante diferente cliquem aqui em cima ou aqui embaixo que vai ter os outros vídeos que a gente já mostrou coca-cola transparente pérsia azul e tudo mais cheiro primeiro a é cheiro de bala de pêssego cheiro de bala de pêssego é contigo contigo como por dama na camila teve umas ideias loucas uma coisa de pães salgado amargo não mas para tem cheiro também de chá assim esse chá na china que tem de pêssego chazinho gelado de garrafa né tá vamos fazer como o outro aqui mostrar caindo no cabelo me quero sem graça cor né ai já tô decepcionada já queria um cor da rosa aqui está a cor no capo e tenho a minha opinião já a opinião formada é outra coisa toda cheia de opinião e antes de ver o que a gente achou desse refrigerante já deixa o like toda vez que tem vídeo com refrigerante vocês estão aqui assistindo e não são inscritos no canal como assim então se inscreve se já não está inscrito já deixa uma curtida no vídeo comenta e compartilha também é bem doce é pêssego o que tu achou? tem gosto de é bem doce bem doce mesmo e tem gosto de daquele pêssego em conselho ai meu! é a mesma coisa? só que com gás dentro né? com gás ai aquela lata de pêssego em conselho sim sabe aquela lata de pêssego em conselho assim que tipo você latia gosta de comprar que é bolo também que tem bolo isso aí tem caldo pega aquele caldo e bota uma água com gás junto é a mesma coisa gente incrível sim então tem gosto bastante de pêssego é tem gosto de pêssego mas aquele pêssego em conserva ou a fruta pêssego não 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 é o pêssego em conserva é exato é isso é mas assim vamos tomar no bico que ele tem que fazer isso para fazer diferentes referenciais esse tudo de casa que é seríssimo é porque a gente faz com seriedade esses vídeos é isso aqui é tudo com seriedade depois a gente enfim né publica a tese publicação científica o que eu achei bonito foi a garrafa ela é diferente assim o formato dela essa fanta pêssego mil vezes melhor do que aquela cereja não sei que pra mim essa aqui tá uma das melhores por enquanto é eu gostei eu gostei é eu não gosto muito refrigerante mas tipo é tipo eu não tomo muito refrigerante também mas é um gosto que eu não tava ruim assim tá legal pra que eu achei muito doce é bem docinha vou ver o que que o Ivory Junior Junior acha gostou meu amor você gostou ai eu gostei mas eu sou muito fit eu não tomo refrigerante ai meu cabelinho assim como a gente fez nos outros vídeos a gente vai chamar a nossa cobaia asiática que vocês já conhecem e vamos ver a opinião dele Bob Bob oi ok agora é a vez de um chinês experimentar já que a gente está na China chinês vai experimentar oi oi mas oi 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 comigo Ahhhh Gente Toalha suja? Que vergonha, hein? Ah, eles Uma coisa que nunca vai acontecer nesse canal É nos patrocinarem, porque só Só esculhamos Mas tá ok Você achou que ela é bem? Talvez Normalmente é só o doce de conserva Eu nunca coloquei isso Eu acho que eles não tem esse doce de conserva De férsico, então é um cheiro novo Eles não tem essa referência É, eles não conseguem talvez vincular com nenhuma lembrança e memória deles Que jogue! Obrigado, Bob! Você é bem-vindo! Obrigado por convidá-lo! Ah, seu salário está no final da semana! Eu estou dizendo que você está bem calmo! As considerações finais então desse refrigerante É que ele é bastante doce, tem uma cor engraçada, tem um formato diferente E pra quem é chinesa de repente não vai gostar do cheiro É, porque parece cheiro de toalha Ganhou de todas as opiniões estranhas que a Camila teve nos outros vídeos Agora o Bob foi mais estranho ainda do que a Camila já era isso E essa é fabricada e vendida na China mesmo Porque geralmente os refrigerantes diferentes são do Japão Onde é que tem essa planta aqui além da China? Não sei Deve ser no Japão Japão sempre tem, Japão e Coreia sempre tem essas coisas Tchau! 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 Tchau!